Finalmente conseguimos começar a gravar esse VS Ranking especial, VS Ranking 50! Tem uma série de explicações que eu quero dar. A primeira explicação é que maiores são diferentes de melhores. Então maiores não entra só a qualidade, principalmente entra a história do cara na competição. Títulos, partidas relevantes. A segunda coisa é que vocês vão ver que há diferença desse VS Ranking que eu vou fazer hoje para aquele VS Ranking número 1. E é diferente mesmo. O que eu achava naquela ocasião é diferente em relação ao que eu acho hoje. O número VS R de hoje é no fim do programa Eu Te Explico. A gente começa esse VS Ranking, então, os 50 maiores jogadores da história da Liga dos Campeões. Lembrando que é da fase moderna da Liga dos Campeões, 93 pra cá. O goleirão Manuel Neuer, campeão uma vez com o Bayern de Munique. Além disso, grandes atuações, ótimo no 1 contra 1. Número 50 pra ele. Vamos tocar o pau. Número 49, um colega do Manuel Neuer no bairro de Munique e que foi campeão duas vezes da Liga dos Campeões. A mais famosa de todas, 2005, Milagre de Istambul, Xabi Alonso. Fez o gol de empate, o gol do 3x3, o gol do Milagre. Perdeu o pênalti, no final meteu no rebote e o Dida ficou a ver navio. Número 48 é ele, o marido da Shakira, Gerard Piquet, e que na Liga dos Campeões tem 4 títulos. Você lembra de 3 com a camisa do Barcelona, mas ele também foi campeão em 2008, quando estava naquela breve passagem pelo Manchester United. Piquet, 4 títulos, tetracampeão de Liga dos Campeões, está aqui também. O goleiro brasileiro Dida, bicampeão da Liga dos Campeões, ganhou em 2003, ganhou em 2007, em 2005 ficou no vice lá, no tal do Milagre de Istambul, debaixo das traves, passar por ele era um desespero. E claro, se eu fosse chutar um pênalti contra o Dida, eu falo a verdade, eu iria borrado do meio campo até chegar na grande área. 46ª posição, o Robben, que durante muito tempo foi marcado como uma espécie de azarado, perdeu alguns gols importantes. E na final da Liga dos Campeões de 2013, parecia que o destino seria a mesma coisa com o Robben, até ele mudar tudo e fazer o gol do título naquela vitória do Bairro de Munique sobre o Borussia Dortmund. Além disso, grandes atuações com a camisa do Real, com a camisa do Chelsea, uma grande passagem dele na história da Liga dos Campeões. Diego Milito, Liga dos Campeões de 2010, foi matador, aquele mata-mata espetacular dele, inclusive na final fazendo dois gols e dando o título para a Inter de Milão. Apesar de não ter tido uma carreira tão bem sucedida assim na competição, em 2010 ele estava com a cachorra e vem parar no BS Rank. Filipe Lã, um dos jogadores mais inteligentes da sua geração, quem falou isso não foi ou não, quem falou isso foi Pepe Guardiola. Seja na lateral, seja no meio campo, muita qualidade, um toque preciso, espetacular Filipe Lã e aí pintou aqui na lista. Como eu disse lá no começo, a lista é dos maiores, então tem que ter título para estar nela, né? Não, não é não. Você vê, Jean-Louis de Buffon está cravado na história da Liga dos Campeões, mesmo sem ter conquistado um título. São três finais na competição, sempre com ótimas atuações, levando pouquíssimos gols. Qualquer lista dessa tem que ter o Jean-Louis. Para mim, é menos goleiro que o Buffon, mas como aqui é a lista de maiores, e ele ganhou título sendo protagonista, Então ficou acima, Peter Cech, campeão, importantíssimo com o Chelsea naquele 2012. Pegou pênalti na prorrogação e depois pegou pênalti na disputa decisiva, Chelsea campeão e Cech no VS Ranking. Olha o que eu falei, jogador sem título, mas que está pintando aqui. É ele, o Checo Nedved, um jogador fantástico, jogador inteligentíssimo, com muita qualidade, não ganhou título, é verdade. Mas merece estar aqui no VS Ranking. Há quem garanta, se o Nedved tivesse jogado aquela final de 2003, aquela final italiana Milan e Juve, o destino daquela final seria diferente. Chegamos ao 40º lugar e o holandês Wesley Snyder aparecendo aqui. Lembra quando eu falei do Milito lá em 2010? O Milito não teria feito nada sem esse cara. Fazendo gols, chegando na frente, assistência, articulando, voltando para marcar. O grande jogador daquela Liga dos Campeões, para mim, foi ele. Snyder serviu na Inter e a Inter levanta as mãos para o céu. Já entramos aqui na 39ª posição e aí, companheiro do Robin Ribéry aparece aqui. Jogador de muita qualidade também, técnica, muita habilidade. Ótimo no um contra um, sempre fazendo aquele lado esquerdo, muitas assistências, importantíssimo e só não fez mais porque se machucou demais. Vaiado por parte da torcida do Real Madrid, fora da seleção francesa, mas a verdade é que o Benzema é um jogador histórico da Liga dos Campeões. Nessa trajetória de três títulos em quatro anos do Real Madrid, ele é também um personagem importante disso. Além disso, o Benzema está escalando a lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões. Antes de começar a temporada 17-18, ele é o quinto lugar. Na 37ª posição, Alessandro Delpierro, jogador fantástico. Podia ser armador, podia ser ponta, podia ser centravante, cobrava falta, dava assistência. Um jogador espetacular, que acabou ganhando apenas um título com a Juve. Mesmo assim, indubitável a presença de Alessandro Delpierro. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, daqui a dois anos, três anos... Será que essa porcaria dura esse tempo todo, Vinícius Bernardo? Talvez em um ano a gente tenha que refazer esse VS Ranking. E eu acho que o Neymar vai subir da 36ª ali pra ficar entre os 15... Tá aqui por quê? Porque já tem história na competição. História de artilheiro e campeão. O Neymar pode jogar mais na Liga dos Campeões do que já jogou até aqui. Mas o que ele fez já é suficiente. Tem uma trajetória gigante agora no PSG. E tem também o jogo do 6x1 contra o próprio PSG. Depois disso tudo, pensando bem, você ainda vai ter coragem de me cornetar pra botar o Neymar? Faz isso não. A bandeira da Inter de Milão, o Javier Zanetti, quando quase ninguém acreditava que ele ia conseguir ser campeão da Liga dos Campeões, conseguiu. 2010, do meio pra trás, jogou em todas as posições que você possa imaginar. Duas, duas laterais, zagueiro, líbero, volante, jogou aberto. Jogador espetacular, por isso tá aqui. Aqui no Brasil, pouca gente dava valor a esse cara aqui. Fazia de tudo. Marcava, diminuía espaço, roubava a bola, aparecia na frente, dava assistência, tabelava e fazia gol. Como fez na semifinal. Aquela semifinal amarrada 1x0 contra o Barcelona. 0x0 num jogo, 1x0 no outro. Gol dele, do Scholes de longe, que possibilitou o United passar pra final e depois ser campeão em 2008. Scholes. Não sacaneia ele não, que ele jogava muito. O homem que calou Munique. Ele, Didier Drogba, uma força física incrível, mas aliada à técnica, a ótimo poder de decisão, a ótima tomada de decisão. E naquele Chelsea de 2012, ele era o cara do desequilíbrio na frente. Fez o gol contra o Barcelona, num a zero, jogando em Stamford Bridge. Empatou o jogo quando ninguém acreditava mais na prorrogação. E o último pênalti, o decisivo, aquele pra fechar o caixão, ele cobrou e deu o sonhado título da Liga dos Campeões ao Chelsea. Rapaz, o Redondo era um volante espetacular. Com a bola, era uma classe, era uma qualidade que poucos camisas 10 tiveram. São três títulos, um deles como capitão com o Real Madrid. Muita qualidade aparecendo na frente, inclusive naquela época jogada em Old Trafford, que ele dá um drible. Um drible parecido com o que o Berrinho deu recentemente aí na semifinal da Copa do Brasil. Até salvar a bola na linha de fundo e rolar pro Raul fazer o gol livre. Fernando Redondo, craque. Peter Schmeichel, o goleiro dinamarquês, espetacular. Frio, ótimo no um contra um. Campeão com o Manchester United em 1999 e um goleiro tão bom, com uma capacidade tão grande de espantar, que ele saia em cruzamento com uma mão só. Trove maluco. Mais um jogador que não tem título de Liga dos Campeões e a gente coloca aqui ele, o holandês. Rudi Van Nielsteroy, um dos maiores artilheiros da história da competição. Um dos jogadores mais letais da história da Liga dos Campeões. Tirando os dois ETs e tirando o Raul, que até a chegada dos dois ETs era uma marca pra muita gente inalcançável de 71 gols, o Van Nielsteroy era o maior artilheiro da Liga dos Campeões, com 56 gols. Até hoje é o quarto. Na lista também, outro jogador pouco valorizado no Brasil. O pessoal tem aqui a imagem que ele não era tão genial assim, e talvez não seja mesmo. Era um daqueles meias centrais completos, que também fazia de tudo na parte defensiva, na parte ofensiva. Ótimo nas batidas de longe, ótimo nas bolas paradas. E em 2012 se superou, fez jogadas excelentes no título do Chelsea. Inclusive, aquele passe pornográfico pro Ramírez fazer o gol histórico dentro do Camp Nou. 28ª posição pra ele, Wayne Rooney, o Shrek, jogador do Manchester United, formou uma baita dupla com o Cristiano Ronaldo. Foi um jogador importantíssimo naquele título de 2008 e nas ótimas campanhas que o United fez nessa virada da década passada pra essa, inclusive com duas finais. Foi derrotado pelo Barcelona. Numa delas o Rooney até fez gol, mas a história dele na competição merece. Certa vez esse cara falou aqui, ó, que se ele se chamasse Etozinho Gaúcho, ele seria muito mais valorizado. Porque o Eto foi um jogador excelente, importantíssimo no Barcelona, naquele primeiro título do século, na temporada 2005-2006. Depois o Guardiola chegou, não queria contar com ele e ele se provou útil, importantíssimo na triplice coroa de 2008-2009. E depois, aí sim, trocado pelo Ibrahimovic, foi campeão com a Inter de Milão, sendo um líder, dando exemplo, até deixando a posição de atacante mesmo pro Milito e se doando, voltando, marcando o lateral. E o Eto foi importante no título da Inter de Milão, jogadoraço. Mais um goleiro pintando na lista, o holandês Edwin van der Sar, foi campeão no início da carreira, lá no comecinho com a Jax em 1995 e depois no final da carreira com o Manchester United em 2008, sendo importantíssimo na decisão por pênalti, longevidade gigante na carreira, Edwin van der Sar. Chegamos à metade da lista e na metade um dos jogadores fantásticos dos tempos atuais, que é esse cara aqui, Tony Cruz. Tira da cabeça a voz do Galvão, do lá vem ele de novo, lá vem ele de novo, é um absurdo que o Tony Cruz não se resume a isso. Jogador espetacular, que não erra passe, que dá dinâmica do time, que ocupa muito bem espaço, não dá furo na fase defensiva, tricampeão da Liga dos Campeões. Ele ganhou lá em 2013 com o Bayern e desde então já são duas com o Real Madrid. E contando. Na 24ª posição, ele, David Beckham. Era o jogador considerado diferente, o jogador com mais recurso daquele Manchester United da Triples Coroa de 99, capacidade incrível de bater na bola, uma técnica apuradíssima, ótimo nos cruzamentos, ótimo nas cobranças de falta. Um jogador que transformou, que ajudou a transformar a Liga dos Campeões no fenômeno que é, também do ponto de vista de marketing midiático, senhores David Beckham. Jogava de terno, Andréa Pirlo, jogador fantástico, jogador dono de dois títulos da Liga dos Campeões, ainda nos tempos de Milan, era a qualidade, o passe por trás da zaga, a assistência bem pensada, a cobrança de falta perfeita. Andréa Pirlo, craque de bola também. E o Pirlo não é tricampeão da Champions por causa, principalmente, desse cara aqui, Steven Gerrard. A lenda, a bandeira, o cara que personificou o Liverpool neste século e que foi o artífice do milagre de Istambul. Aquela noite fantástica que o Liverpool conseguiu sair de um 3x0 para um 3x3 e tudo começou com esse cara aqui. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal já tinha tido o melhor do mundo e era esse cara aqui, Luiz Figo. Grandes atuações, contratado a peso de ouro por um Real Madrid que tinha acabado de ser campeão da Liga dos Campeões, manteve o padrão de grandes atuações de líder do time, de referência técnica e foi campeão também em 2002. Naquela final do golaço do Zidane, o Figo era um dos principais jogadores do mundo na ocasião, foi um dos principais também daquela Liga dos Campeões e merece estar aqui no VS Ramp. Gareth Bale, mais um jogador que ainda tem a sua história em aberto na Liga dos Campeões. A história está sendo construída nesse momento. E nem estou só falando pelos três títulos com o Real Madrid, não. O primeiro título, em 2014, ele fez o gol do título. Oficialmente, tá? Porque o gol do título, futebolisticamente falando, a gente sabe que é o do Sérgio Ramp. Em 2016, pra mim, naquela final em Milão, o Bale foi o melhor jogador em campo. E em 2017, disputado no país dele, o Bale foi reserva, entrou, não participou tanto assim, mas foi tricampeão, muita história, jogador muito eficiente e que já barbarizava na Liga dos Campeões antes mesmo de vestir a camisa do Real Madrid. Vocês lembram o que ele fez naquele jogo fantástico dentro do San Siro? Os golaços que ele fez com a camisa do Tottenham, fazendo o lateral brasileiro de Michael, pedir um Uber pra correr atrás dele? Espetacular! Thierry Henry é um daqueles jogadores que, caso se despedisse do futebol sem título, da Liga dos Campeões, a Orelhuda ia ficar triste. Mas um atacante espetacular, um atacante que viveu fases maravilhosas no meio da década passada, fases de gols como esse aí, que ele marcou no Santiago Bernabéu, pegando a bola no meio campo e no Pará dentro do gol e eliminando o Real Madrid nas oitavas de final. O brasileiro naturalizado português, Deco, tem que estar em qualquer lista de maiores jogadores da história da Liga dos Campeões, seja pelo que ele fez no Barcelona de 2006, quando ele era o grande escudeiro, podemos dizer assim, do Ronaldinho. O Ronaldinho com a sua magia, mas o Deco completando muito bem no meio campo. E principalmente pelo surpreendente título de 2004, quando ele era o dono daquele porto de José Mourinho, um porto muito mais eficiente do que técnico, a reserva de qualidade era Deco. Luka Modric, um dos jogadores mais subvalorizados do futebol atual, um jogador fantástico, um jogador que pensa e influi no jogo os 90 minutos. Um jogador espetacular, o Croata, que também casou muito bem com o Toni Kroos e com o Casimiro. Para mim, esses três aí sendo o ponto de equilíbrio do Real Madrid, que foi tricampeão em quatro anos. Essa foto do Kaká com a camisa do Milan diz muito. Sofreu demais com o milagre de Istambul em 2005, mas dois anos depois fez de tudo naquela conquista. Na segunda metade da década passada, um dos principais jogadores da competição, seja em 2005, 2006, 2007 e 2008. E no título em 2007, ele cansou de pegar a bola no meio campo e só parar quando deixava ela na rede. Além de até hoje ser o brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões, são 30. 15ª posição, a gente continua com o jogador brasileiro e um cara que está voando e escreveu sua história na história do Real Madrid e na história da Liga dos Campeões. É ele, o lateral esquerdo, o Marcelo. Muita técnica, muita qualidade, força na chegada à frente. Se entendeu muito bem por aquela banda esquerda com o Cristiano Ronaldo. Três títulos, sendo importantíssimo. Atualmente virou vice-capitão do Real Madrid. É uma carreira irretocável e por isso também está aqui no VS Ranking. Já que a gente falou de capitão, um dos maiores capitães da história da competição, ele, Carles Puyol, tricampeão com o Barcelona. Um jogador que durante muito tempo foi um símbolo não só do Barcelona, não só de Barcelona, mas um símbolo de toda a Cataluña. Um jogador que não tinha toda essa técnica. A técnica não era a sua principal característica, mas a liderança, a capacidade de defender, o tempo de bola, especialmente pelo alto. Jogador importantíssimo naquele Barcelona que ressurgiu na era Ronaldinho e que depois dominou o futebol mundial no início da era Guardiola. Seguimos na defesa, seguimos com o espanhol, seguimos com o capitão Sérgio Ramos. Não tem nem muito o que falar dele, né? Um jogador que só evoluiu nos seus aspectos defensivos, se a gente considerar o começo da carreira lá com o Sevilha, virou um líder nato e virou um cara decisivo. Dois gols em finais de Liga dos Campeões, sendo eles o gol abençoado para a torcida do Real Madrid do minuto 48. Sérgio Ramos. A gente falou dele agora há pouco, Roberto Carlos, outro brasileiro também com uma carreira gigante, também tricampeão, numa fase em que o Real já não ganhava essa competição. Havia mais de 30 anos, muitas partidas espetaculares, aquela força ofensiva incrível, aquela batida forte na bola, na bola parada, capacidade de ir à frente e alguns lances até em que parece que ele errou, acabou acertando, como no golaço do Zidane. É muita cara de pau você querer acreditar o Roberto Carlos aquele gol, né? É, eu só viajei mesmo. Aí, meus amigos, lembra que eu falei lá no começo que iam acontecer algumas mudanças em relação ao primeiro VS Ranking, que eram os 10 maiores jogadores da Liga dos Campeões? Essa é uma mudança, ó. O Cacilhas, naquele lá, foi o décimo. Hoje, caiu para décimo primeiro. Capitão levantou o título na conquista de 2014 e antes tinha sido campeão em 2000 e em 2002. Um dos maiores goleiros que eu vi. Aliás, tem um VS Ranking sobre isso também. Galera, pode botar o link aí. E que na Liga dos Campeões de 2002, saiu do banco de reservas para ser herói. Teve que entrar no meio do segundo tempo e cansou, empilhou defesas difíceis, algumas delas milagrosas, naquela conquista 2x1 em cima do Bayern Leverkusen. O Cacilhas caiu para décimo primeiro porque o Daniel Alves subiu para décimo. Também três títulos. E subiu por quê? Porque ele vem de uma temporada fantástica com a Juve fazendo gols decisivos, dando assistências. Uma capacidade incrível do Daniel Alves mostrar que pode chegar num clube e fazer diferença. Então, por isso, para mim, Daniel Alves, décimo maior jogador na história da Liga dos Campeões. Agora a gente segue mais ou menos parecido com o VS Ranking número 1 lá. O Giggs mantém a nona posição, tudo aquilo que a gente falava. Um jogador cerebral, um jogador também pouco valorizado no Brasil, ótimo nas assistências. Um jogador que não era espetaculoso do ponto de vista de jogadas geniais, mas era espetacular do ponto de vista de eficiência. Oitava posição, são ele, Ronaldinho Gaúcho, um título apenas. Apenas entre aspas. Usei o mesmo comentário lá do VS Ranking número 1, pode verificar. Mas está aqui por toda a transformação que ele fez na Liga dos Campeões, naquela metade da década passada. Vários gols fenomenais, passes fenomenais. Tem aquele gol histórico, aquele samba na frente do Terry, num duelo contra o Chelsea. não cometa o pecado de dizer que ele foi mal na final da Liga dos Campeões de 2006. Ele foi disparado o melhor jogador em campo. Se você não acredita, veja o VT completo desse jogo. Sidorff, um jogador gigante também dentro da Liga dos Campeões. Para começar, quatro títulos. Quando, na verdade, ele tem cinco títulos. A UEFA só considera quatro. Por quê? Porque no título do Real Madrid de 99-2000, ele saiu no meio da temporada. Mas ele jogou a fase de grupos normalmente pelo Real. Fez até gol. Sidorff, jogador campeão por três times diferentes. O único campeão da Liga dos Campeões por três times diferentes. Ajax, Real Madrid e Milan. Um jogador histórico nessa competição. Outra correção que eu fiz em relação ao VS Ranking número um. No VS Ranking número um, eu coloquei o Chave nessa posição. Só que me penitenciei porque eu não coloquei o Iniesta entre os dez. E o Iniesta tem que estar entre os dez. Dois jogadores espetaculares. O Chave, a sua capacidade de organizar o time, de fazer o jogo fluir, o jogo funcionar, o passe qualificado. O jogador que possibilitou que o Barcelona não desse chutão, a verdade é essa. tudo a partir do Chave e casou muito bem com o Iniesta que tem as mesmas qualidades que o Chave mas como era um pouco mais novo em muitos momentos supria a falta de perna que o Chave já mostrava ali na reta final da primeira década deste século. E por isso eu tomei a liberdade de colocar os dois juntos. Os dois ligados nessa sexta posição do VS Ranking de hoje. Quinta posição vai pra ele o camisa 5 do Real Madrid Zinedine Zidane. Em termos de títulos um. Em termos de gols poucos. Mas tudo aí é uma questão de classe. É uma questão de jogar umas três, quatro rotações abaixo do que os outros jogavam. além de tudo aquele gol histórico na final de 2002. Eu costumo dizer que aquele gol feito lá em Glasgow ele é um absurdo só pela tentativa do cara bater aquela bola. Na quarta posição pra ele Paolo Maldini um dos defensores mais técnicos que eu vi. Um jogador espetacular e que foi tricampeão da Liga dos Campeões só na fase moderna. mais duas na fase pré Liga dos Campeões. Uma bandeira do Milan um dos poucos jogadores que conseguiu ter sua camisa aposentada pelo Rossoneiro fantástico espetacular procure imagens do Paolo Maldini se você não viu. Antes dos dois ETs que a gente vai falar já já esse era o cara da Champions League maior artilheiro com 71 gols tricampeão com o Real Madrid sendo protagonista em todas elas fez gol na final de 2000 fez gol na final de 2002 era um dos jogadores mais importantes do time apesar de muito novo jogar até numa posição mais recuada em 98 um jogador que também não era brilhante do ponto de vista de firulas de ser genial nas jogadas mas tinha muita habilidade um faro de gol uma tomada de decisão fantástica Raul Gonzalez mais um que aqui no Brasil é ridicularizado por quem não conhece tanto assim de bola rapaz agora é a hora que eu me meti numa confusão lembra que eu falei lá Messi Zetti Ronaldetti o que eu tô falando o VS ranking número 1 ele tinha na primeira posição Messi na segunda posição Cristiano Ronaldo só que de lá pra cá aconteceu muita coisa e aí eu fui obrigado a mudar lembrando esse o VS ranking dos maiores jogadores da história da Liga dos Campeões e hoje o Messi é o segundo maior tetracampeão lembrando que em 2006 ele não jogou mata-mata estava machucado mas foi campeão também além do tri em que ele foi o protagonista 2009, 2011 e 2015 jogador fantástico capaz de desmontar defesas capaz de ser arco de ser flecha um jogador maravilhoso um jogador genial um jogador capaz de condicionar o jogo aos seus pés Lionel Messi é o segundo maior da Liga dos Campeões tudo que eu falei do Messi lá no VS ranking número 1 continua valendo também só que de lá pra cá o Cristiano Ronaldo fez mais e por isso assumiu o número 1 de maior jogador da história da Liga dos Campeões de lá pra cá ele se consolidou como o maior artilheiro da competição fazendo gol pra caramba ele virou o maior garçom da história da competição ultrapassando o Ryan Giggs lembra o Ryan Giggs lá no 9º lugar que eu até esqueci de dizer que ele era um dos maiores ou que ele era o segundo maior assistente o segundo cara que deu mais assistência na Liga dos Campeões o Cristiano Ronaldo passou ele hoje ele tem 31 assistências na competição e além disso ele foi decisivo demais no quarto título de Liga dos Campeões dele na 12ª do Real Madrid fazendo dos seus 12 gols da competição ele fez 10 a partir das quartas de final 2 na ida contra o Bayern 3 na volta 5 mais 3 contra o Atlético de Madrid na ida 8 mais 2 contra a Juve e o Grande Buffon na final então por isso tudo 4 títulos decisivo na última Liga dos Campeões maior goleador maior assistente protagonista do time nos 4 títulos fez gol em 3 das 4 finais com o United em 2008 o pênalti contra o Benfica o pênalti contra o Atlético de Madrid em Lisboa e os 2 contra a Juve então ele tem 4 gols em 4 jogos finais de Liga dos Campeões por isso tudo o Cristiano Ronaldo assume a ponta e vence o VS Ranking dos 50 maiores jogadores da Liga dos Campeões vamos fechar então o VS Ranking de hoje com o número VSR 3.284 passes seguidos sem errar trocaram Xavi e Iliesta documentado pelo Instituto VSR de Estatística e Pesquisa do Futebol dá o joinha aí porque é importante para mim ter um filho para criar e principalmente você vem aqui embaixo para dar a sugestão do próximo VS Ranking sabe qual é? os 10 maiores carecas da história do futebol do futebol do futebol